Fala aí galera do 9º ano, tudo beleza com vocês? Pessoal, vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje é correção, pessoal, correção das páginas 390 até 396, tá pessoal? Parece muita coisa, mas eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer com calma aí. Na verdade é bastante exercício, mas é bem fácil de fazer, né? Então, caso você tenha feito os exercícios até 396, prossiga com essa aula aqui, continua assistindo, a gente vai fazer a correção a partir de agora. Se você não fez exercícios, pausa a aula, para, não assiste daqui para frente, vai fazer o primeiro exercício, vai concluir as atividades. Quando você concluir as atividades, aí você vem para essa aula, né? É igual eu falo para vocês, não tem sentido a gente corrigir alguma coisa se a gente não fez. Então a gente precisa corrigir aqui o que a gente fez, os exercícios, tá pessoal? Quando a gente faz em sala de aula, pessoal, na sala de aula você até é bilhete para quem não fazia, lembra? É, o pessoal tem que fazer exercício. Então, galera, você tem essa vantagem de poder estar fazendo com calma, né? Então, se vocês acabaram os exercícios até 396, de boa, prossegue a aula, vamos corrigir. Se não acabou, vai lá, termina e depois você volta aqui, beleza? Mas eu acho que a grande maioria de vocês já devem ter acabado os exercícios, teve um tempo para isso, e agora a gente já vai fazer a correção, pessoal. Então vamos lá, né? Mas fiquem tranquilos, pessoal, sigam o tempo de vocês. O importante é qualidade, não quantidade. Estamos no ano atípico aí, 2020 é o ano que temos que trabalhar com qualidade, e não com quantidade, senão a gente pira, tá? Tem que ser tudo o que a gente fazer, fazer bem feitinho, com carinho, melhor que fazer correndo. Atividade 1. Atividades aí, página 390. Observe os indicadores sociais e econômicos do Oriente Médio e responda as questões a seguir. Qual país tem o menor IDH? O menor, pessoal, aí, é do Afeganistão. E o maior é de Israel. Essa responde a letra A. O menor é o Afeganistão, o maior é Israel. Ponto. Acabou a questão aí. Muito fácil essa daqui. Questão B, pessoal. Qual país tem a menor renda per capita e taxa de alfabetização? O país que tem esses menores dados aí, pessoal, é, mais uma vez, o Afeganistão, que tem a renda per capita baixa e a menor taxa de alfabetização também. Então, o Afeganistão, mais uma vez, na questão B. Questão C. Quais países têm a menor e a maior expectativa de vida? Bom, a maior aí, né, é a de Israel, tá, pessoal? Com 82,4 anos. Ou seja, em Israel as pessoas vivem em média 82,4 anos. E no Afeganistão é menor, né, com 60 anos aí. Então, esses dois países também. O Afeganistão é menor, 60 anos, expectativa de vida. E o Israel é o país com a maior expectativa de vida, com 80,4 anos. 82,4 anos, aliás. Questão D. Qual o país tem a maior renda per capita? Ou seja, o país tem o maior número de, digamos que, salário médio por habitante durante um ano, tá? É o Catar, pessoal. O Catar tem a maior renda per capita aí. Se vocês colocaram também devido ao petróleo, devido às questões econômicas ali, é um ponto legal. Mas se você só citou o Catar, tá certo. Agora, pessoal, sobre as pirâmides etárias aí, 1 e 2, na questão 2, aí, qual delas apresenta aí a melhor China? Representa melhor a China? A gente fica com sua resposta. Bom, pessoal, a que representa melhor a China é esta pirâmide aqui, a primeira pirâmide, pessoal. Por quê? Porque você consegue ver que os nascimentos foram reduzidos devido à política do filho único, e a população do meio é maior, ou seja, a economia chinesa cresce muito devido a isso. Então, isso explica o controle de natalidade. Por isso que a base da pirâmide é menor, pessoal. Você pode até circular aqui e colocar o controle de natalidade. Começou em 1979 na China e durou muitos anos aí. Hoje já está um pouco mais brando do que era, né? Mas, mesmo assim, ainda tem esse controle populacional lá. Então, essa questão aí é a 2. Questão 3, pessoal. Observe os indicadores socioeconômicos do Extremo Oriente e responda as questões propostas. A questão A da 3 da 3 de 90. Quais países têm o menor IDH e qual tem o maior? Segundo aí o Extremo Oriente, obviamente. O Extremo Oriente, pessoal, o país aí que tem, né, digamos que os dados estão pedindo aqui, ó. A Mongólia e a China têm o menor IDH, já o Japão o maior, né? Logicamente que a Mongólia e a China são menores. Isso também tem a questão, no caso da China, do tamanho da população também, que é muito difícil, né? Muita gente. Mas o melhor IDH é do Japão, tá? O Japão tem o melhor IDH muito bom devido a isso. É uma ilha, mas é uma área que tem muita produção industrial. Um país muito bem colocado nessa questão. Então, a letra A ficou. A Mongólia e a China têm o menor IDH. O Japão, o maior IDH aí do Extremo Oriente. Qual o país tem a maior expectativa de vida? Os japoneses, mais uma vez, pessoal. O Japão tem a melhor expectativa de vida, né? Os idosos japoneses aí vivem bastante, né? Eles dizem que no Japão o idoso aí é bem respeitado, tá? Então, é um lugar bacana aí nesse ponto. Qual o país tem a menor renda per capita e qual tem a maior? A Coreia do Norte, pessoal, tem a menor renda per capita. Mesmo porque esse dado da Coreia do Norte é difícil conseguir, porque é um país socialista totalmente muito fechado, então é difícil até colher dados deles. Mas a menor renda per capita é da Coreia do Norte. E o Japão, mais uma vez, tem a maior renda per capita. Ou seja, a economia japonesa é muito boa. Tá? E tem a maior renda per capita aí. Questão B. Agora já na página 391, pessoal, 391. Com base nos dados da região, faça uma análise sobre os indicadores sociais. Bom, a gente pode observar que o Extremo Oriente tem países com grandes potências econômicas, no caso do Japão, da Coreia do Sul, tá? E tem com ótimos indicadores sociais, né? E o que mais? A gente pode dizer que o Extremo Oriente tem esses pontos. Do outro lado, você tem aí os países aí que contrastam com isso, né? Como o caso da Coreia do Norte. Se você comparar até com regiões do Oriente Médio, por exemplo, né? Com o Catar, os milagros lábios aí tem economias boas e o Afeganistão é uma economia ruim, né? Então isso é variante que você vê que a questão da região aí não tem muito a ver com o ponto econômico. E na mesma região você tem países bem colocados e países mal colocados. Então isso é uma relação de cada país, tá? Mas isso aqui você pode colocar com as palavras de vocês também, da opinião de vocês aí, com base nos dados da região. Agora vem a questão 4, pessoal. A sociedade indiana é organizada pelo tema de castas. Explique como esse sistema provoca o aumento da violência no país. Bom, como tá dizendo aqui na Prochiló, na Índia, os Dalits, né? São considerados aí povos sem castas, né? Esse motivo sofrem violência e discriminação, preconceito. Os Dalits, também chamados de os intocáveis, aí é aquele pessoal que sofre mais preconceito, que não consegue um trabalho, digamos que, mudar de classe. Eles fazem uns trabalhos que a margem da sociedade, que a sociedade não quer fazer. Então é pessoas que sofrem discriminação e preconceito até violência. Por isso que muitos países no mundo, e muitas pessoas até a ONU, ela repudia essa questão do sistema de castas aqui, tá? Isso é a questão 4, tá, pessoal? Agora a questão 5 fala o seguinte. O rio Ganges nasce nas águas de gelo da cordeira do Himalaia, né? A água da cordeira vai descendo, vai derretendo na parte do verão mais forte. E isso percorre todo o território da Índia, deságua no Golfo de Bengala. Qual a importância que controla esse rio para a população da Índia? Bom, é um rio sagrado para o pessoal da Índia, né? É um rio sagrado para a população indiana. E ali eles fazem diversos rituais, né? Inclusive até de jogar corpos aí dentro do rio cremado. Essas famílias que não tem condição de cremar até jogam o corpo inteiro. E aí o rio fica todo... tem toda a questão da poleição do rio. Mesmo assim o rio ainda usado para tomar banho, para lavar roupa, um monte de coisa. É um rio sagrado para o pessoal da Índia, né? Então você já deve ter pesquisado muito sobre o Rio Ganges aí. Então se você colocou que o Rio Ganges é sagrado para a população indiana, já está certo aí. Agora, pessoal, tem um gráfico nas seis aí, né? Explique os motivos que podem ocasionar o aumento da população indiana. Bom, pessoal, a Índia pode ser o país mais populoso do mundo, ultrapassando a própria China. Por quê? Em razão das altas taxas de natalidade do país, né? E também a melhoria na qualidade de vida da população da Índia. Obviamente, se você melhora a qualidade de vida, você melhora a expectativa de vida. Vocês vão viver mais. E se continuar nascendo tantos de crianças que nascem na Índia, né? Vai cada dia aumentar a população. Então a Índia pode, no futuro, vir a ultrapassar a China. Lembrando que a China tem toda a política de menos filhos. O filho único e depois, hoje, é tanto um pouco mais brando. Mas mesmo assim, a China ainda está reduzindo a população de natalidade. Já a Índia continua aumentando, né? Então na Índia eles têm muitos filhos, né? A gente até comentou em algumas anos anteriores. Então pode ser que no futuro, devido à grande natalidade e à menor mortalidade da Índia, né? A expectativa de vida aumentando. A população indiana tende aí, no futuro, a ser a maior população do mundo, tá? Isso na questão 6. Agora, pessoal, vem a questão da 391. Tarefas, tá, pessoal? Observe a bandeira do lado aí. Essa bandeira de Israel, país do Oriente Médio. Qual a religião predominante nesse país e de que forma a sua bandeira retrata a religião? Bom, é o judaísmo, pessoal, né? E a bandeira aí tem a estrela de Davi, tá? Um símbolo da religião judaica, né? Ou seja, Israel é um país judaico e tem a estrela de Davi na sua bandeira, tá? Aí virando a página, pessoal, já vem aí no 392, uma decisão mais rápida. Esse aqui, pessoal, eu vou falar pra vocês as questões de verdadeiro ou falso na 2. Pra ser mais rápido e mais sincero aqui, mais fácil pra entender, pessoal, só tem uma que é falsa, pessoal. Aqui é a questão letra E. A Índia tem a pior expectativa de vida da região, 65 anos, vírgula 9, né? Na verdade, pessoal, a Mianmar tem a pior expectativa de vida, não é a Índia. Então a E é errada, tá? A E é falsa. E todas as outras acima são verdadeiras. Então somente a E você tem que colocar o F. Pra cima tudo é verdadeiro, tá? A questão 3 tinha um pequeno texto pra ler sobre a violência sexual na Índia. E a pergunta é, qual foi a causa dos protestos na Índia? A gente já responde pelo próprio enunciado. A violência sexual no país, ou seja, o desrespeito com as mulheres, a questão muito forte é na questão da Índia aqui. E a B, quais são os motivos dos inúmeros casos de violência contra a mulher na Índia? Bom, pessoal, em virtude do machismo, do sistema de castas, falta de leis severas, né? Não tem leis que protegem as mulheres na Índia como tem em outros países, tem no Brasil. A gente tem a delegacia da mulher, tem um monte de lei que protege, aí, medida protetiva, tudo, né? Que ampara essa questão. E na Índia eles não têm uma legislação protetora nessa questão. Então é um ponto que vocês podem estar colocando aqui. A Índia tem que melhorar muito nessa questão, né? De respeito com as mulheres aí. Isso de acordo com o texto que vocês viram na questão 3 aqui. E a questão 4 já fala sobre o Japão, né? A taxa de natalidade japonesa. E a pergunta é... Bom, vai ter alguns problemas, né, pessoal? Como a falta de reposição populacional, consequentemente, a falta de mão de obra, né? Então os idosos vão ter que se aposentar cada vez mais tarde no Japão porque está faltando mão de obra no Japão. Ou incentiva aí, né? Agora vem a questão B, que até responde isso também, né? Então a consequência é falta de natalidade, que vai causar falta de reposição populacional. Isso é a A. A questão B. Pesquisa indica uma possível solução para resolver essa falta de mão de obra no país. Quais são as possíveis soluções? Obviamente incentivar a política de nascimento, as pessoas terem mais filhos. O que está sendo mais difícil no Japão. Ou, no caso aqui, né? Eu até vi uma reportagem no Japão que teve cidades que eles pagam para as pessoas terem mais filhos, né? Para repovoar a cidade, para aumentar a população. Mas o caso também que está acontecendo muito no Japão é o incentivo à migração. É receber imigrantes aí. Muitos brasileiros foram morar no Japão. Para quem quiser morar no Japão e trabalhar no Japão, é um país que recebe brasileiro fácil lá. Pelo menos antes da pandemia, né? Agora já mudou um pouco, né, pessoal? Mas o Japão, ele tem uma política boa aí na questão da migração, de receber imigrantes. Então a migração pode ser uma solução para repor a mão de obra que está diminuindo no Japão, tá? Questão 5, pessoal. Bom, observa os indicadores socioeconômicos do Sudeste Asiático e responda as questões propostas. Então é bem fácil também, é só estar citando de acordo com o Sudeste Asiático aqui, né? Qual o país tem o menor IDH da região e qual tem o maior? Bom, o país que tem o menor IDH é o Camboja. O Camboja tem o menor IDH da região e Singapura tem o maior aí da região do Sudeste Asiático. Então o menor é o Camboja e o maior é o Singapura. B. Qual o país tem o maior renda per capita da região aí do Sudeste Asiático? No caso, Singapura, pessoal. Singapura é um país bom nessa questão do Sudeste Asiático, tá? Está até envolvido aqui com os novos títulos asiáticos. Qual o país tem a menor expectativa de vida e a maior? Bom, Laos tem a menor expectativa de vida, o país que as pessoas vivem menos em média. E Singapura, mais uma vez, é o país com o maior expectativa de vida. Singapura está bem na situação do Sudeste Asiático, tá? A questão D. Qual a sua conclusão sobre os indicadores sociais na região? Justifique sua resposta. Bom, essa questão é pessoal, cada um pode ter a sua opinião, mas se você citou aqui os países mais bem colocados, qual a sua opinião sobre isso, a questão econômica, o sistema de caça, você pode estar falando bem aqui... Ah, eles são caças não, essa aqui é parte do Sudeste Asiático. Então, para estar falando aqui dos países envolvidos nos títulos asiáticos, essa questão é pessoal, pessoal. A questão D. Qual é a sua conclusão? É a sua, né? Então, é de acordo com o que você entendeu, tá? Mas é bom você justificar por que você colocou essa. Se alguém tiver dúvida, pode estar me mandando para o WhatsApp também, não tem problema. Agora, pessoal, a questão 6 na 3.93. Ela ficou verdadeira, verdadeira, falsa e verdadeira. Só tem uma falsa, que é a Rússia apresenta o maior IDH entre os países destacados, a melhor taxa de alfabetização. Não, pessoal, né? A pessoa apresentar o melhor IDH, a Rússia tem a menor taxa de alfabetização. Ou seja, a Rússia é bom no IDH, mas na alfabetização outros ganham dela. Então, não é a questão C. A C é falsa. As outras são todas verdadeiras. Aí vem o Max Desafio, pessoal. Na parte de 94. Primeira questão. Considerando seus conhecimentos e informações fornecidas, explique a política demográfica na China. Indique uma consequência direta do país que vai entrar no futuro. Bom, a gente já falou um pouquinho, pessoal, né? No futuro, a política do filho único aí no país pode provocar aí o aumento de jovens aí, o aumento de idosos, consequentemente, o aumento populacional, né? É, digamos, a expectativa de vida da China, né? E a diminuição da oferta de mão de obra. Pode ocorrer problemas econômicos na China, ou seja, né? Ou seja, a questão da falta de mão de obra também no futuro, que vai ter muitos idosos, né? Se não tiver nascimentos, vai chegar a um ponto aí que o meio vai estar mais vazio, digamos que é a PIA, né? É um problema que vários países vão enfrentar no futuro, né? Ou podem resolver isso de acordo com estudos aí. Agora, a questão 2, pessoal, você tinha que assinar lá qual que era a correta, né? A justificativa do governo chinês aí está apontada em letra D de dado. Retardado o processo de envelhecimento da população, de acordo com a questão 2, tá? É a letra D de dado. A questão 3, pessoal, é a letra A. População relativa, né? O país povoado nos remédio ao conceito demográfico de população relativa, letra A, tá? Agora, a questão da FGV, na página 395. Procure explicar os fatores responsáveis pela atuação dinâmica demográfica japonesa e quais as consequências futuras para a cidade japonesa. Essa aqui a gente respondeu até na questão anterior, né, pessoal? Seria aumento da expectativa de vida, baixa taxa de natalidade, consequentemente, falta de reposição populacional e falta de mão de obra. Essa aqui é a mesma coisa que a gente respondeu nas questões anteriores, né? Aumento da população de idosos, menos diminuição da natalidade, ou seja, aumenta a expectativa de vida, diminuição da natalidade, consequentemente, falta de reposição populacional, falta de mão de obra. Esses fatores também podem ser usados aí para explicar a dinâmica demográfica de outros países do mundo. Em caso positivo, o que existe em comum entre eles? Sim, pessoal, né? Essa característica aí acontece com muitos países. O que acontece no Japão acontece também, por exemplo, na Alemanha, no Canadá, em diversos países aí que até incentivam a migração para repor o número da população que trabalha, né? Falta para acabar com a sluma da mão de obra. Essa aí finaliza a B. A questão 5, pessoal, só para assinalar aí, de acordo com o cartograma, a menor dispersão espacial de fiéis, de fiéis aí pelos diferentes países da religião. religião aqui em questão é o hinduísmo, pessoal, é o que se destaca aqui na questão 5, tá? Então, é a letra C de cachorro, o hinduísmo é a resposta da 5. E para finalizar, pessoal, o você aprendeu, né? Eu vou falar para vocês as palavras que vocês deviam preencher aqui. Então, olha lá, pessoal, vamos começar. Oriente Médio, diversidade religiosa e ofensos sociais, está preenchido. Aí vem lá, Extremo Oriente, região populosa e povoada. No extremo oriente, a primeira palavra é povoada. Depois, no extremo oriente ainda, baixo crescimento populacional. Então, ficou baixo crescimento populacional no extremo oriente. Na palavra de baixo, aí na região da Asa Meridional, problemas sociais. Índia, segundo país mais populoso do mundo, responde Asa Meridional. Agora, o sudeste asiático, diferenças sociais, tá? Singapura e Brunei são os países mais desenvolvidos da região. Responde aí a parte do sueste asiático. Agora, a parte da Asa Central e Sestentral. Cazaquistão e Rússia são os países mais desenvolvidos. O Tadjiquistão e o Tadjiquistão apresentam as menores taxas de DH. Pessoal, essa questão aqui eu falei pra vocês, normalmente, mas se alguém quiser ainda, que eu mando a foto com as respostas aqui, eu mando a foto pro grupo de vocês, eu mando a foto no pessoal de vocês, peçam aí que eu mando ainda, não é o que vocês quiserem, caso não tenham pegado a correção, tá? Mas, eu acho que é o que eu falei aqui, não tem erro. Galera, acabei, então, a correção da 396. Vocês não devem se esquecer de, depois de corrigir tudo isso aqui, vocês devem estar fazendo o mapa mental da Dona de 1, tá? O mapa mental aí sobre a parte, as regiões asiáticas, tá? O mapa mental, coloque, cite isso nos pontos. E o fichamento no caderno, o resumo. A gente sempre fez aquele mesmo padrão. Lembrando que eu estou dando nota por isso, tá, pessoal? Então, vocês precisam fazer o fichamento no caderno, o resumo. E o mapa mental, pessoal, coloque nome, número de série, mandem a foto pra escola, tá? Assim que possível. E guardem ele, porque quando a gente retornar presencialmente, eu posso estar pedindo esses mapas. Aliás, eu vou pedir, mesmo que a gente não retorne esse ano, no final do ano, eu vou pedir pra vocês levarem pra escola todos os mapas mentais aí pra mim. Dão um visto, dão um ok, pra depois eu ler pra vocês, tá? Eu preciso que o mapa mental é uma avaliação, pessoal. É uma prova. Você está provando que você entendeu a matéria. Então, guardem os mapas mentais aí que eu vou pedir pra vocês levarem pra mim na ordem, né, com nome, número de série e data pra mim aí, tá bom? Não se esqueçam disso. E aí, pessoal, na próxima aula, então, eu vou estar explicando pra vocês os aspectos econômicos do continente asiático. Vamos falar da economia asiática. Vamos citar mais uma vez os ticos asiáticos e outros pontos importantes aí da Ásia. Galera, obrigado pela atenção até aqui, né? Eu sei que ela ficou um pouco longa, mas é porque a gente fez uma correção, então é normal, às vezes, todos os detalhes aqui, tá bom? E a próxima aula a gente segue aí mais tranquilamente na Unidade 2. Um abraço a todos no ano, qualquer coisa, me chama aí, pessoal. Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau. Tchau.